Uma criança de 9 anos de idade, identificada como Maria Clara, foi vítima de um disparo de arma de fogo no início da tarde dessa quinta-feira. O caso ocorreu no povoado Jardim, no terceiro distrito de Caxias. A criança foi assistida num primeiro momento na unidade de pronto atendimento, a UPA, e em seguida foi encaminhada ao Complexo Municipal de Saúde. A criança, por volta de um pouco mais de uma hora da tarde, deu entrada aqui na unidade justamente com uma lesão ocasionada por arma de fogo, região aqui entre o pescoço e o tórax. Feito os primeiros procedimentos, a criança estava relativamente estável, foi encaminhada para os demais procedimentos e avaliação com o cirurgião no Hospital Geral. Porém, ela saiu daqui estável, tranquila, consciente, fizemos os primeiros atendimentos, um curativo, limpeza das lesões, mas requer cuidado porque não deixa de ser na região do tórax e pescoço, muito vascularizado, muita veia, muita artéria, então a gente tem que ter esse cuidado, por isso nós não tardamos muito aqui, fizemos os primeiros procedimentos e caminhamos para a avaliação do cirurgião e os demais exames de imagem. A Polícia Civil já está apurando o caso. Wilson Araújo acompanhou a mãe da criança no registro da ocorrência. Ela preferiu não gravar a entrevista. À polícia, ela destacou que um menor de idade teria disparado contra Maria Clara, mas que teria sido de forma acidental. O resultado é que estava se limpando uma arma e essa arma disparou e atingiu a região de ombro e tórax da Maria Clara. Agora, pelo relato que ela está fazendo, é que vai se apurar para saber realmente se foi acidental ou não, certo? Mas já vi até porque é uma arma de fogo, né? Deveria estar fora do alcanço das crianças. Maria Clara recebeu os cuidados médicos no Complexo Municipal de Saúde, onde também passou por exames de imagem, para saber se havia necessidade de uma intervenção cirúrgica. Ela continua em recuperação na unidade de saúde. E aí E aí